É, 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 formidália de prata. 3,33. O meu 7,33 está lendo, mas é difícil. 53,25 de média. Com 40 anos, 53 de média, espera aí. vo 5,33, até oi. Melhor 2,33, a verde. ы né. Até oi. CTUã. 10.19.50! Come on, come on, come on, come on! Back, back, back! No, 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 no! No, 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 no! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Obrigado.